Olá, meus amigos! A música que nós veremos hoje aqui é a música Cenáculo de Amor, que é uma música muito conhecida a Mariana. Essa música também faz parte do nosso e-book de músicas marianas. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar os sininhos das notificações e deixar logo o seu like. Essa música, ela está no nosso e-book de músicas marianas, e para você ter acesso a esse e-book, é só você vir aqui no primeiro link da descrição. Com esse e-book, você vai ter acesso a várias músicas marianas, e todas elas nós estamos vendo aqui no canal durante esses dias. Você vai entrar no site e verá que poderá adquirir este e-book simplesmente, unicamente, mas se quiser adquirir o e-book completo, que contém todos os nossos três e-books, você consegue fazer isso com 50% de desconto. Então, é uma boa oportunidade de você ter acesso a todas as nossas cifras aqui do canal e a todos os nossos e-books. Para quem quer aprender as introduções que eu trago aqui no canal, vocês precisam acessar o nosso curso de violão Fingerstyle para católicos. Com esse curso, você vai ter acesso a todas essas nossas introduções, e terá acesso também a um grande repertório de Fingerstyle católico. Ambos os links vão estar aqui na descrição. Agora eu vou tocar a música para vocês, e depois vou mostrar o dedilhado e o ritmo que eu usei para tocá-la. Vamos lá! Reunidos aqui No cenáculo de amor Pedimos forças Pelas mãos de Maria Ela conhece bem Todos seus queridos filhos E não deixará faltar para nós teu auxílio Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amandíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amandíssima Esposa 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 Vossa Am Matíssima Esposa Amigos O dedilhado que nós vamos usar para tocarmos esta música é o seguinte Nós tocamos polegar, indicador médio, indicador anelar indicador médio, indicador Música Quando nós fomos para o refrão, eu toquei com o ritmo, e o ritmo é muito simples, é assim, ó. Música Nós tocamos baixo, baixo, cima, baixo e cima. Música É isso aí. Música É isso aí.